Então galera, a nossa argamassa já está preparada aqui, né? Esse aqui é o ponto dela, é o ponto que a gente vai estar utilizando aí para a gente fazer a aplicação. E aqui vamos estar utilizando essa placa, simulando o nosso piso. Pode ser um piso grosso ou também um contrapiso. Agora a gente vai iniciar aqui a aplicação aqui. Então, como a espátula desempinada, a gente vai estar fazendo aqui a aplicação da argamassa. A gente vai aplicar aqui, ó, entre torno de 4 milímetros de espessura. Ela precisa estar um pouquinho mais grossa aí, né? Para dar o efeito, o efeito do rolo. Pois então, né? Agora a gente vai entrar aqui com o efeito com o rolo. Eu acabei de passar aqui a argamassa, não passou nem 5 minutinhos não. E agora vamos vir aqui fazendo o efeito com esse rolo. E o que eu vou estar utilizando aqui para fazer aqui o desmolde, né? Para desmoldar ele aí. Ao invés de sabão, vou estar utilizando aqui óleo de cozinha, né? Que é óleo de fritura. Isso aqui é óleo que a gente frita aí as coisas aí e acaba sobrando, né? Então vou estar reutilizando ele aqui para a gente fazer o desmoldante do rolo. Então, né? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui com um pincel aqui de pincelar, né? De cozinha mesmo. A gente vai fazer aqui ó, o derramamento do óleo aqui. A gente vai pincelar aqui o nosso rolo, né? Com o óleo. Esse óleo aqui é um ótimo, é um excelente desmoldante aí. Inclusive, melhor mesmo que até a própria sabão. Vocês vão ver aqui como é fácil fazer esse efeito. A gente vai lambrecar de óleo aqui mesmo. Melhor mesmo se mergulhasse ele. Mas como eu não tenho uma vasilha grande aqui no momento e tenho pouco óleo, então não vai ser o suficiente. Mas da forma que nós vamos fazer aqui, vai dar o mesmo resultado aí. Então, galera, como mágica, olha só o espetáculo que fica. E olha só, olha só a mágica que esse rolo faz. Olha só que perfeição. Que coisa linda. Coisa linda. A gente repassa de novo, é claro, né? E olha só. Como não passa de mágica, o jacaré está aparecendo aí. Olha só, olha só. Que coisa linda. Em toda passada, a gente passa o óleo. E olha. Então, tá aí, né? O efeito aqui já está pronto. Então, é isso aí. Agora, a gente vai aguardar aqui o tempo da secagem da argamassa. Daqui a pouco, a gente volta com o próximo passo aí, galera. Até daqui a pouquinho. E para você que deseja estar adquirindo o rolo de efeito decorativo, efeito coro de jacaré, basta você entrar em contato com esse número que está aqui embaixo, ligando ou também mandando uma mensagem de WhatsApp, que o nosso consultor antes de te atender da melhor forma possível. Também visite o site www.artesanalrolos.com e conheça toda a linha lá de rolos de efeito decorativos. Você vai encontrar lá uma vasta e grande gama lá de rolos decorativos para a sua escolha. Então, bora lá para o próximo passo. Então, pessoal, voltando aí, né? Nossa argamassa aqui já está seca, né? E agora eu vou vir aqui partir para a pintura. Eu estou com o restante de tinta aqui. É tintas que sobram aí de outros trabalhos nossos, né? Então, eu vou fazer ela aqui como uma tinta de fundo, que é uma tinta, né? Um selador. Vou fazer o selamento aqui da nossa textura. Então, eu vou passar aqui uma demão, que já vai ser o suficiente, só mesmo para a gente servir como fundo. Então, pessoal, a nossa tinta de fundo aqui secou, né? Agora a gente vai fazer aqui o tom definitivo. Vamos fazer aqui uma cor marrom. Então, eu vou utilizar aqui 150 gramas de tinta branca comum. Essa daqui é tinta de piso. Então, esse deu uma diluída na tinta. Agora eu vou estar utilizando aqui, ó, xadrez na cor marrom. Não vou fazer aí um tom de marrom. Medida não tem. Vou fazer aqui da cabeça mesmo. Aqui tem um pouco. Mas se vocês querem reproduzir um trabalho desse aí e fazer a tinta, aconselho vocês aí, ó, tá fazendo aí a medida. Vocês contando aqui na tampinha. Eu não vou precisar de fazer, porque meu trabalho aqui é pequeno. Então, eu não preciso de medida. A quantidade que eu vou fazer aqui já é o suficiente para a gente pintar. Então, é isso, né? Esse aí é o marrom que eu cheguei, né? Agora a gente vai aqui dando a primeira demão aqui. Se houver necessidade, a gente dá a segunda demão. Então, pessoal, voltando aí, né? A nossa tinta aqui, ela quase secou. Agora nós vamos chegar aqui na segunda demão. É a segunda demão aqui. Eu coloquei um pouco mais de xadrez na cor marrom. Dei uma escurecida nela. E agora nós vamos dar a segunda demão aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pintar. A gente pintou com a tinta úmida. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Com o xadrez na cor verde. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pingar algumas gotas. Junto aqui com a tinta que já tá úmida ainda. Ó, nós vamos pegar umas gotas. Olha aí, pra vocês verem que eu coloquei bastante pingos aí de verde. E com a própria trincha, a gente vai esfumaçar, ó. A gente vai vir aqui esfumaçando. Espalhando o tom verde aí por cima. Algumas partes a gente deixa um pouco mais forte. Outras você já pode espalhar lá bem. Ó. Tem aqui a gente vai vir dando uma nuance, né? Na cor verde. A gente pinga mais. Se quiser um pouquinho mais verde. A gente pinga mais verde. Então, olha aí pra vocês verem, né? Ficou bacana. E olha aí pra vocês verem, né? Ficou aqui o verde. Aí que é semelhante aí ao couro do jacaré. Se quiser também. A gente pode entrar aqui com um pouquinho de xadrez preto. Nós dá um pingo. Da mesma forma que a gente vem esfumaçando. Só pinga um pouquinho. Pra não sobressair demais. Então ficou aqui, né? Entre o verde, marrom e um pingo de preto aqui. Pra dar uma nuancezinha um pouco mais de preto. Bem, agora a gente vai passar pra segunda aqui. Da mesma forma. A gente vem pintando. Dando a segunda de mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, né? Trabalho pronto. Finalizado. Por fim, aqui agora aqui. A gente vai dar aqui duas demandas de elastamento smart resina. Conhecida por mim como super resina. Essa resina aqui é da Dry Leves. É a melhor do mercado. Você vai encontrar ela aqui no site www.escultoveio.com Na descrição do vídeo. Vou deixar aí o link que vai direcionar você diretamente pra esse produto aí. Eu uso, eu indico. Então, né? Com um rolinho de espuma aí. A gente vai estar aí aplicando aí a nossa super resina. Então, né? Esse aí é o resultado final do nosso couro de jacaré. Espero que vocês tenham gostado, né? Você que não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares. Pra esse vídeo aí, né? Chegar no maior número de pessoas aí possíveis. Então é isso, né, galera? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus